Com o enredo rei que mordou o mundo, o intérprete Evandro Marandro, que é o nome de acadêmicos do Cubango! Vamos lá! Pra não que tirar, meu irmão, a gente vai ver! Pra não que tirar, meu irmão, a gente vai ver! Bom tarde, Salcinho! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pra não utilizar o vídeo, nossa rainha de bateria… Alô, nas derrota! Vem chegando, acadêmicos, ocupando Descarta do povo, o meu grande amor, pinçando Pensando em mim que eu vou Descarta do centro mais profundo, eu sou o rei que voltou no mundo Descarta do povo, o meu grande amor, pinçando Pensando em mim que eu vou, descarta do centro mais profundo Eu sou o rei que voltou no mundo Pela seu alma, e o fim do neve, os mares da insalidade Naveguem, aqueles sonhos devaleiros, os sete anjos que vivem Uns outros indivíduos seguirem, ele é que no outro é que E não me fiz entender, pensamento aprisionado O meu irmão, a mente a procura ser Enviando devoções, o consário da nação Mas a arte manda bem, portando o destino na direção O bem e o caos, caindo ao peão O bispo Senhor, a salvação O rei que vem jogo, a luz dos sonhos teus A calma da lei, as mãos de Deus O bem e o caos, caindo ao peão O bispo Senhor, a salvação O rei que vem jogo, a luz dos sonhos teus A calma da lei, as mãos de Deus Partindo a fazer a mim, as cegança O bom do ímpio de reviar A emoção, os dedos de infância Sagrado, santa, divagenda O bando e suas coronas, tambores de emoção E rancos e calmações Amado o sertão, o bando e suas coronas Amores em coção, de lobos e cadastras Amado o sertão Sou mais um negro O orgulho dos meus ancestrais da vida É o colore de pães Mas quase nas brancas da memória Te enchi de verde a minha história É já tá com algo O bem e o grande amor que são Percebe em mim, Deus vou Dança minha arte, um sentimento mais profundo Eu sou um gareiro e gordo É já tá com algo O bem e o grande amor E em mim, Deus vou Essa menina eu vou Dança minha arte, um sentimento mais profundo Eu sou um gareiro e gordo Dar muito amor aqui Eu sou um gareiro e gordo Que não sou um gareiro e ganho Da vida eu sou uma O rei e o caos 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 O rei e o caos